Música Moda, moda, se foda, moda Dá pra me sentar na noia, mereceu uma soma Se achando foda, eu só acho graça Vai ser tipo de comédia e passa Baja, casco, pico e sem fumaça Pra nessa lenda ou essa desgraça Estar na moda, se matar Então começa a se enterrar Lanço uma ideia que vai me convencer Pra mudar a minha opinião aqui, tem que ter Algo nosso que acrescenta Se a vela vai aparecer Pula na merda, onde eu moro Eu mancardo e meu motivo de lente Os caras são histórias fora É fora, é fora, é fora, é fora Os outros não querem queimar só se encontrar Mas o nóis circulando, preocupado, onde vai precisar Tudo que faz, tudo que ele quer Só que pede a bombeta, foi esse tipo de cabelo Não pende, não pende, não pende, não pende O que falo vira ácido Certe a ideia de se ter um dilmato Certe a ideia de se ter um dilmato Foda, moda, se foda, moda Vai tomar no gol Vai tomar no gol Foda, moda, se foda, moda Vai tomar no gol Vai tomar no gol Foda, moda, se foda, moda